Galerinha vocês não vão acreditar, no vídeo de hoje o meu Minecraft não tá normal e quadrado que nem sempre foi Ele está redondo, sem dar uma olhada nisso, pela primeira vez na história o Minecraft está redondo Aquela montanha ali atrás é a coisa mais incrível que eu já vi nesse jogo Ela parece uma montanha da vida real, toda redondinha né Mcfly Nossa e esse terreno aqui, olha isso Agora tem um monte de subida e descida, eu não tô acreditando cara, eu realmente não tô acreditando, eu nunca imaginei isso Deve ser uma caverna Moço, é a tofa de uma minhoca gigante Pode ser, eu acho que ali dentro deve haver uma minhoca gigante, porque parece que ela foi fazendo um rastro né Cuidado, cuidado Dá pra voltar, dá pra voltar, daqui a pouco a gente explora ali dentro, tem muita coisa pra explorar Eu tô super animado, mas antes de começar essa aventura O que o pessoal que tá assistindo esse vídeo do outro lado da telinha tem que fazer hein Ó JP, o pessoal tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, é isso aí Deixa o like aí embaixo pessoal, se inscrevam e ative o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos Não é todo dia que a gente encontra um mundo redondo no Minecraft cara, isso aqui é único né, é muito maluco cara, é muito maluco Eu quero escalar essa montanha, vamos chegar no topo daquela montanha Mcfly, eu vou lá, não sei você Nossa, mas espera, parece que agora é mais difícil escalar, porque tá redondo, acho que é mais escorregadio também Mas você tem razão, nós temos que encontrar um lugar certo aqui pra tá escalando né, vamos tentar por aqui ó Não, 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 tá muito bem Grimm, sai daí, não, não Cuidado pra não cair, olha isso, tá liso, tá liso Ai, pula, ai eu tô chegando Eu não queria espumar isso, mas olha pra baixo Ai, tá muito alto, tá muito alto, mas tô chegando, calma Ai, agora eu tô na neve Ai Mcfly, eu tô no topo da maior montanha redonda que o mundo do Minecraft já viu Dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso, eu tô no topo de uma montanha redonda, eu tô no topo de uma montanha redonda E aqui dá pra ver todo mundo, todo mundo arredondado Tem até um laguinho ali, super redondo ali É, até o laguinho ali é redondo, eu tô impressionado, quase que eu caí, cuidado pra não cair aqui, escorregar hein Meu, a gente podia fazer um salto, a gente podia muito saltar dessa montanha e cair ali na água, o que você acha? Ah, corra onde? Ali, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Eita, desculpa Eita, agora é minha vez, agora é minha vez, é justo É, calma que eu tô emperrado aqui Mano, isso é muito divertido, cara Essa foi por pouquinho, por um triz Foi um triz mesmo Eu não sei você, mas eu tenho uma cela e eu vou domesticar um cavalo pra gente poder sair andando por aí, né Mas na verdade, antes de domesticar o cavalo, vamos entrar nessa caverna e ver o que a gente encontra É, pega algumas tochas aí McFly, pega algumas tochas e vai colocando no caminho Eu tenho certeza que você quer entrar aí, viu? É, eu também tô com medo dessa minhoca gigante, mutante aí, que pode viver nessa caverna arredondada Mas também tô muito curioso Olha como a tocha fica Olha como que a tocha fica aqui Depois eu vou quebrar os blocos Vamos tentar quebrar, por exemplo, essa grama Depois eu tento Vamos lá, vamos passando aqui pela caverna, pessoal Com muito cuidado Olha isso Que maneiro Eita, agora tá difícil de passar Olha, tenta passar Tá difícil mesmo Aqui não dá pra passar, pessoal Olha só É estreito, tem que meio que abaixar Mas eu tô emperrado Volta, volta, McFly Eu tô emperrado aqui Vamos voltar Não me empurra, me empurra Para frente, corre Nunca é bom ficar entrando em lugares estreitos Olha aqui Nossa, ele é estreito pra sair, cara É muito estreito Olha, dá muita agoninha aqui, agoninha Dá muita agoninha Eu vou sair, eu vou sair daqui, gente Não gostei desse buraco aqui, não Esse caminho de minhoca aqui é perigoso Bom, agora sim eu vou domesticar um cavalo Cadê? Cadê? Eu vou escolher um cavalinho bem bonito Olha esse marronzinho Que lindo esse cavalo Vai ser esse mesmo Tem um filhotinho também Olha o tamanho da perna desse cavalo Bonitinho, né, meu? Mas beleza Vem aqui, cavalinho Espero que você seja meu amigo Olha, tem uma maçã aqui Vou dar uma maçã pra você Se comporta Ele não quer, olha Ele tá fazendo assim Porque ele não quer ser meu amigo Parou, McFly Ele é meu cavalo Vou dar uma maçãzinha aqui, ó Pra ele ficar manso Nossa, você já Ô, eu sou folgado Você quer maçã, mas não quer Não quer que eu seja seu amigo, né? Tô vendo Ultimamente eu tô com uma dificuldade De domesticar um cavalo Todo vídeo que eu quero domesticar um cavalo Eles nunca viram meu amigo É incrível Tá difícil fazer eles virarem meu amigo Vamos ver Aê, virou Agora foi Agora foi Coloquei a sela nele Ai, esse da sela E vamos nessa, McFly Aqui eu tô pronto Eu tô pronto também Deixa eu colocar a minha sela Boa Aí sim Agora dá pra gente cavalgar Aqui pelo mundo Das montanhas redondas Do Minecraft, né? Vamos lá Eu já tô vendo Tô com uma curiosidade aqui O quê? Eu quero ver esse laguinho aqui Olha isso, tá Nossa, olha as margens Como é que fica Nossa, você tem razão Agora que eu percebi Esse laguinho Ele tá todo arredondado mesmo Que maneiro, velho Nossa, muito real Muito realista mesmo, cara Todo mundo Meu menino Agora eu tô impressionado Com Minecraft, viu? Nossa, tá realmente Muito louco Porque ele sempre Tá um jogo quadrado Agora ele tá redondo Tá rodando lisinho No meu computador Porque quando eu chegava Minecraft Ele ficava tudo quadrado, sabe? É, você tem razão Agora ele tá tudo lisinho Redondinho, né? Ó, dá pra passar aqui Nessa água redonda Vamos subir nessa montanha Com o cavalo, hein? Ó, 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 ó Pua, cavalinho Ai, ai, não tem culpa Beleza Eu vou fazer o seguinte Eu quero ver como funcionam Esses blocos Dá pra quebrar Nossa, olha como eles Quebram um jeito estranho Ah, mas sabe Mas mesmo assim Continua redondo, né? Ó Continua redondo Ele vai só modificando A área, né? O relevo Olha isso, pessoal Ele vai abaixando Ou aumentando a montanha Vocês estão vendo? Se eu quiser Eu posso tirar essa montanha daqui Quase É, você vai aplanar o terreno Literalmente Como se fosse na vida real Sabe? Você deixa tudo planinho mesmo E tal Mas aí você vai ter que cavar E cavar bastante Porque são bastante blocos, né? Ah, mas agora E se eu quiser colocar um bloco, hein? Agora que eu peguei Agora eu peguei É, como coloca bloco também Vamos ver Vamos descer aqui embaixo Vamos tentar fazer uma casa Tô com essa mesma dúvida que você, né? Que vai colocar, por exemplo Um bloco aqui, ó Quando a gente coloca Ele vai fazendo uma espécie de Parece um formigueiro Então, é Não dá pra colocar Como se fosse bloco, né? Peguei uma torre, assim Retinho Então, ele vai ficar tipo Um castelo de terra Muito interessante, mano Muito, muito, muito mesmo Vem aqui Cavalinho ou cavialinho Esse aqui é o do McFly Cadê o meu? Esse aqui é o meu? Será? Aqui, aqui, aqui Nossa, eu sou cego Ai, tá aí em cima Eita, tá difícil, pessoal Mas enfim Eu quero continuar explorando Porque eu sei que tem mais coisas legais Pra tá vendo por aqui Vamos pra esse outro lado agora, vai Vamos dar a volta pra cá Do outro lado da montanhazinha Será que o cavalo consegue subir essa montanha daqui? Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar subir por aqui Chegar no topo da outra montanha Que a gente ainda não foi Ó, ele é rápido ainda Ele vai escalando Eita, calma aí, cavalinho Não... Beleza Cuidado que tem hora que ele dá uma... Não posso dizer Uma escorregada Nossa, agora a gente tá em outro bioma Caramba, olha isso, meu Essas montanhas Essas pedras aqui, ó Olha essas poças d'água Essas poças d'água Verdade Tem umas poças d'água no caminho Muito da hora, velho Muito da hora Eu tô, assim, impressionado, pessoal Acho que vocês tão vendo aqui a minha reação, né? Que eu tô realmente entusiasmado aqui com esse negócio Entusiasmado Tanta palavra que me usar É entusiasmado Vai, beleza Vamos lá Vamos continuar explorando Porque cada vez tá ficando mais legal Vou subir aqui essa montanha De neve E coletar um pouco de neve Vamos lá, cavalinho Eu sei que você consegue... Ih, entalou aqui na neve Até isso é realista Agora eu vou pegar... Eu vou cavar aqui essa neve, ó Meu, que engraçado E agora aqui tem pedra, eu acho Junto com a neve Sei lá como funciona Cuidado que o cavalo tá quase descendo, Mcfly Vamos só até ali na frente Que eu... Ai! Ai, escorreguei com o cavalo Isso vai na água O cavalinho desce pela... Ai, beleza Tá bem, tá bom bem Chega mais, chega mais Quero ver você descer Caiu na água Eita, eita, eita Boa Tá sem salvo Boa, Mcfly Bom cavaleiro Bom cavaleiro Eu tô com uma dúvida Que dúvida? Espera um pouco Desce aí, desce aí Quero fazer um teste Teste, tá Tô aqui, tô aqui, tô aqui Que teste é esse? Eu não poderia deixar passar despercebido, né, meu? Dinamite Boa, coloca uma dinamite aí Vamos ver o que acontece quando explode O meu palpite É que o terreno vai abaixar, entendeu? Vai abaixar o terreno Tá, vai Explode ela, explode ela, explode ela Duas tá bom já Vamos ver, pessoal Vamos ver Eu tô curioso Nossa, fez literalmente um buraco redondo no chão Nossa, que da hora Então, será que com esse buraco agora Eu consigo fazer, tipo, um lago artificial? Eu acho que sim Coloca um pouco de água aí dentro Vamos ver se dá pra criar, tipo, um lago Dá Dá pra criar, literalmente, um lago aqui, pessoal Olha que interessante Ó, que da hora Mcfly Eu sou incrível, eu sou incrível Eu tô salvando o meu carto Criando mais rios, entendeu? JP Eu vi que tem uma caverna aqui Olha isso, mais uma daquelas Nossa, e essa aqui é mais... Mais escura ainda Coloca a tocha Olha o ferro Olha o ferro como ficou Nossa, que da hora Tá muito diferente Olha esse ferro redondo, cara Que top Eu quero fazer uma coisa mais legal Nessa caverna aqui O que você vai aprontar nessa caverna, Mcfly? Já que eu tô com um montão de balde d'água aqui Eu quero tentar inundar esse lugar Inundar... Peraí, peraí, peraí Eu tô aqui dentro Eu tô aqui dentro, Mcfly Não vai inundar não, né? Não vai inundar Já era Já era Eu vou zarpar dessa caverna agora Eu vou pra aquela direção Porque eu vi que tem uma montanhazinha super torta ali na frente Olha, eu quero ver como ela fica mais de perto Vamos lá, cavalinho Sobe nessa árvore Vamos ver se ele aqui consegue Aê, subiu na árvore Agora ele vai ter que pular pra outra, hein? Vai Não deu certo Vamos nessa, cavalinho Aê Ixi Tô preso na água Ai, ai, Mcfly Ai, subiu Foi, 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 foi Sai da frente, arvore Sai da frente Nossa, eu tô preso aqui no galho da árvore Ai, ai Você ia acertar até agora Você ia acertar Eu me perdi Nossa, o que que é isso? Gente, dá uma olhada nessa estrutura aqui, velho Muito louca, né? Nossa, super redonda Mas eu me perdi do Mcfly Acho melhor eu encerrar essa aventura por aqui Porque eu não sei onde ele tá Ele pode estar em perigo Eu vou ter que encontrar esse cabeçudo, né? Ele se separou de mim E nós dois estamos impressionados com esse mundo redondo, né? Olha essas montanhas Que da hora Enfim, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês querem que a gente grave mais uma aventura aqui no mundo redondo Deixa o joinha Se inscrevam no canal E ativem o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos, fechou? Me sigam no Instagram Que tá aparecendo embaixo da webcam Arroba jppplaysunderline Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau